Ranceníase, dezenas de crianças estão com o diagnóstico pendente para essa doença. Quais são os cuidados que as autoridades estão tomando, hein Gorete? Boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A medida é visitar as escolas. E aí estão sendo avaliadas crianças entre 5 e 14 anos nas escolas do município. Crianças que estão aí com sinais indicativos de ranceníase. Ao mesmo tempo, estão sendo avaliados também sinais indicativos de verminose e também dessas doenças, na verdade, que tem manchas parecidas. Verminose e anemia também estão sendo avaliadas. Atualmente, há cerca de 230 casos suspeitos de ranceníase. A gente vai conversar com o coordenador do Programa Municipal de Ranceníase, Dr. Kelsen Olalho, que pode trazer mais informações acerca desse controle que vem sendo executado aqui em Teresina. Há cerca de 3 anos. É uma preocupação muito grande e surgiu porque há um número crescente de casos de ranceníase envolvendo crianças e adolescentes? Souta Kelsen, boa tarde. A maioria dos estados do Brasil ainda tem endemicidade importante para a ranceníase. Então, seguindo recomendação da Organização Pan-Americana de Saúde, centenas de municípios brasileiros realizam, desde 2013, a campanha nacional de investigação de casos de ranceníase. Então, essa atividade, como você falou, é feita nas escolas, tanto da rede estadual como municipal, todas as escolas públicas com crianças de 5 a 15 anos. Essas crianças são avaliadas quanto à presença de uma mancha, através do método do espelho. Elas levam um formuláriozinho com o desenho do corpo humano para casa e aquelas crianças que têm alguma mancha, os pais marcam nesse formulário. Para você ter uma ideia, de cerca de 40 mil crianças avaliadas em cerca de 237 escolas de Terezina, cerca de 2.730 vieram com indicativo de presença de mancha. Felizmente, a maioria desses casos não são casos de ranceníase. Essas crianças foram avaliadas pelos médicos da equipe de saúde da família. E dessa triagem inicial, ficaram 213 crianças que serão agora avaliadas, a partir de segunda-feira, por dermatologistas da rede municipal, para identificar ou não a ocorrência dos casos. A maioria desses casos não deve ser ranceníase. Alguns, certamente, serão. Para você ter uma ideia, no ano passado, a gente diagnosticou nove casos da doença em menores de 15 anos, desses escolares. E, no ano anterior, cerca de três casos. Bom, em relação à questão da criança, isso é um indicativo de que na residência pode haver também um adulto com a doença? E como essas famílias têm respondido a essa convocação da Fundação Municipal de Saúde a esse tratamento? A transmissão da ranceníase é por contato direto de pessoa a pessoa. O indivíduo que tem uma forma transmissora elimina o bacilo quando fala, quando tosse ou quando espirra. E a ocorrência de casos em menores de 15 anos, em crianças e adolescentes, indica doença com transmissão ativa naquele lugar. A transmissão da ranceníase geralmente envolve contato domiciliar íntimo e prolongado. Dessa forma, uma criança com ranceníase provavelmente adquiriu a doença através de um seu familiar no seu próprio domicílio. É praxe, é rotina já, todos os casos de ranceníase, sejam de criança ou seja caso em adulto, os contatos domiciliares, ou seja, que convivem na mesma residência do caso, são examinados também para verificar se algum caso tem a doença ou não. Em relação à aceitação, essa campanha tem sido bastante bem aceita, as recusas para a administração do medicamento para a verminose não é grande e a aceitação da investigação do quadro de pele de mansa suspeita é bastante efetivo também, bem aceita pelas famílias. Quero agradecer então ao coordenador do programa de ranceníase no município de Terezinha, o doutor Kelsen e o Lálio pelas informações. É importante mesmo que essas campanhas sejam intensificadas, Amadeu, para acabar com esse preconceito e para que essa doença milenar possa um dia de fato deixar de existir. Amadeu. Amadeu. Amadeu.